Olá, eu sou Cíntia Cavada, sou farmacêutica e agora vamos falar um pouco mais sobre sistemas de informação em tecnovigilância. Assim como para os demais processos de vigilância pós-uso e pós-comercialização, a informação é uma palavra-chave. A tecnovigilância capta informações de eventos por meio de notícias nas mídias sociais, dos dados gerados pelos hospitais da rede Sentinela ou também por e-mails de usuários ou clientes. Mas a fonte de informação padrão ouro para Anvisa é por meio do Notivisa, que é um sistema oficial de informação de eventos adversos e queixas técnicas de produtos sujeitos à vigilância sanitária. É sobre esse sistema que iremos falar agora. Quem irá apresentar o sistema Notivisa é especialista da gerência de tecnovigilância da Anvisa, Lara Alonso. Lara, como posso acessar o sistema Notivisa? Como falado anteriormente, o sistema é online e por isso será necessário ter acesso à internet para entrar no portal eletrônico da Anvisa. Mas primeiro digite no navegador este endereço que está aparecendo na tela. Ou então, busque no seu navegador de preferência pelas palavras Portal Anvisa. Logo na primeira página, ao rolar para baixo, há um banner do Notivisa. Outra forma de você chegar ao sistema Notivisa é acessando pelo menu principal no item Assunto e clicando no Macro Processo, Fiscalização e Monitoramento. Em seguida, clique no processo Tecnovigilância. Irá aparecer a página eletrônica da Tecnovigilância, que dá acesso a várias informações. Nessa página, você deverá clicar no banner Notifique Aqui. Ao clicar no banner, você verá a página com as opções para notificações de eventos adversos ou queixas técnicas, além das opções de acesso para o cidadão ou profissional de saúde. Lara, você pode me dizer quais as diferenças entre o perfil do acesso do profissional de saúde e do cidadão? O profissional de saúde, seja vinculado a um serviço de saúde, empresa detentora de registro ou vigilância sanitária, ou ainda um profissional liberal, deve ter um cadastro prévio junto à Anvisa. Lembrando que a notificação deve ser feita pelo profissional que identificou o problema ou pelo profissional responsável pela Tecnovigilância, pois os dados enviados devem ser coerentes e a informação deve ter qualidade. A oportunidade de notificação de eventos adversos e queixas técnicas por parte do cidadão é uma diretriz da Organização Mundial de Saúde, permitindo, portanto, o seu envolvimento na busca de assistência segura e do consumo seguro de bens e serviços. O cidadão não precisa de cadastro prévio para enviar a notificação, mas, por outro lado, os campos para preenchimento são mais enxutos, com dados básicos sobre a ocorrência, a rastreadibilidade do produto envolvido e onde ocorreu o evento, se há algum serviço de saúde, consultório ou domicílio. Mas como um profissional deve notificar um evento adverso decorrente do uso do produto para a saúde? Logo ao acessar o sistema, você deve inserir o seu e-mail cadastrado e a senha. Em seguida, irá selecionar a sua instituição ao qual seu cadastro está vinculado. Na sequência, você verá o seu perfil de acesso do profissional cadastrado e o menu de funcionalidades. Além disso, a tela apresentará também a lista de notificações pendentes, ou seja, aquelas que têm alguma informação pendente e notificações que não foram enviadas ainda. O menu Acompanhar notificação permite saber o que está acontecendo com a notificação enviada e retificar as informações quando necessário. Para o preenchimento do formulário, deve-se clicar em Notificar. Deve-se escolher, então, qual produto motivo a ser notificado. Lembrando que, para fins de tecno-vigilância, os produtos são o artigo médico, equipamentos médicos hospitalares e o kit para diagnóstico in vitro. Observe que já vêm no formulário as informações do profissional cadastrado. Essa identificação é importante, pois no momento da análise do formulário, pode ser que precise de alguma informação a ser adicionada ou corrigida, e, assim, os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária entrarão em contato para que alguma retificação seja feita pelo próprio notificante. Se a intenção é notificar um problema em artigo médico hospitalar, por exemplo, como diferenciar, então, o formulário que irei utilizar entre evento adverso e queixa técnica? Bem, hoje o sistema Notivisa está organizado para apresentar formulários distintos, portanto, há uma palavra-chave logo no início do preenchimento, que é Houve dano à saúde? Então, relembrando que dano à saúde faz parte da definição de evento adverso, então, se houve um dano, é um evento adverso, se não houve, é uma queixa técnica. E, a partir do momento que eu escolho entre um evento adverso e uma queixa técnica, irá abrir um formulário específico que se diferencia pelos campos do relato descritivo do problema e do paciente envolvido. De modo geral, é importante prezar pela qualidade da informação, fornecendo os dados da ocorrência, a classificação da ocorrência pelo notificante, quando e onde ocorreu o evento e qual foi o desfecho, ou seja, se teve lesão permanente, levou à internação, se houve uma lesão que tenha sido temporária, entre outros. Lembrando também que os dados informados são tratados de forma sigilosa e confidencial. Eles não são publicizados, seja do notificante, do estabelecimento ou do paciente. Mas como notificar uma queixa técnica? Sim. Para notificar uma queixa técnica, você deverá selecionar a opção Não para perguntas ou houve dano à saúde. O item seguinte do formulário será sobre caracterização da queixa técnica com as seguintes opções. Produto com suspeita de desvio de qualidade, produto com suspeita de estar sem registro, a suspeita da empresa sem autorização de funcionamento, o ARF, suspeita de produto falsificado ou suspeita de outras práticas irregulares. E aí, deverá prosseguir o preenchimento das abas seguintes. O formulário com as informações da queixa técnica, com os dados do produto, da empresa, fabricante ou outras informações que são de extrema importância sobre as medidas tomadas ou alguma ação corretiva ou preventiva que tenha sido gerada a partir da ocorrência notificada. E como notificar uma queixa técnica atribuída ao uso de produtos para diagnóstico de uso in vitro? A notificação de queixa técnica com produtos para diagnóstico in vitro, também conhecido como kit diagnóstico, implica na suspeita ou comprovação de desvio da qualidade ou irregularidade envolvendo o produto ou a empresa. Na página eletrônica da Anvisa, também há descrições para essa atividade. Veja aqui, mais abaixo, que temos esses materiais, especificamente as instruções para notificação de queixa técnica para produtos de diagnóstico in vitro. Portanto, para queixas técnicas, temos queixas técnicas de insumos e temos, então, que selecionar o produto motivo artigo médico hospitalar e preencher os demais campos com maior número de informações disponíveis. Para queixas técnicas de equipamentos relacionados aos kits diagnósticos, temos que selecionar o produto motivo equipamento e preencher os demais campos também com as informações que você tiver disponíveis. Para queixa técnica do produto kit diagnóstico propriamente dito, você deve selecionar, então, o kit reagente para diagnóstico in vitro, essa opção, e preencher os demais campos com maior número de informações também disponíveis ao seu alcance. E os prazos para notificar um evento adverso ou uma queixa técnica? Os prazos são estabelecidos no ordenamento regulatório vigente específico e, por isso, há diferença de prazos para a empresa e para o serviço. Para a empresa, como vocês podem ver, os prazos estão estabelecidos na RDC 67 de 2009, como mostra aqui na tela. Para os serviços de saúde, os prazos de notificação devem ser seguidos conforme a RDC 36 de 2013. Lara, como eu faço para acompanhar a conclusão da análise do evento adverso ou da queixa técnica notificada no sistema Notivisa após o envio da notificação pelo serviço de saúde ou pela empresa? A empresa ou profissional de saúde que quiser acompanhar a sua notificação deverá, então, clicar no menu Acompanhar Notificação à esquerda da tela ou, então, informar o número da notificação ou usando alguns filtros disponíveis no sistema. Logo após, clicar no ícone histórico ou, então, verificar a situação da notificação nessa mesma tela. Lembrando que está garantido o sigilo do profissional que fez esse registro e a instituição que ele representa. Portanto, a empresa que está investigando essa notificação, colocará a seguinte forma de situação. Análise pela empresa, em avaliação pela empresa, em investigação pela empresa ou, então, assim que concluir, colocará concluída pela empresa. Já, se um ente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária estiver analisando esta notificação, ele colocará a seguinte situação. Análise pela empresa também, a partir do momento que ele habilita esta notificação para a empresa, ou em análise, ou em agrupamento, lembrando que, em agrupamento, é uma situação que não está mais sendo utilizada pela tecnovigilância. Mas também colocará em investigação, no momento que ele ainda está fazendo a investigação, coletando dados, ou, então, análise concluída a partir do momento que ele já encerrar esta avaliação. E a notificação de ação de campo também deve ser feita no Notivisa? Não. As comunicações referentes à ação de campo devem ser realizadas por meio do Sistema Solicita. Há uma cartilha específica no portal da Anvisa, conforme você pode ver nesta imagem. E o acesso ao Sistema Notivisa também é específico e está disponível no portal. Portanto, inicialmente, entra-se no Sistema e, logo em seguida, acesse o Sistema, colocando o seu e-mail e seu login. Agradecemos a sua atenção e obrigada pelo seu esclarecimento. Muito obrigada. 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 Obrigada.